Eu já começo esse programa com o desafio de chegar até o nosso cinegrafista, meu Deus do céu, até o nosso cinegrafista, aqui ó, eu vou ter que atravessar tudo pra chegar até aqui, meu Deus, cheguei, eu cheguei, o prefeito tá por aqui ainda, a gente já sabia que podia dar nisso, prefeito, aceitou o nosso desafio de brincar no bate-bate, boa tarde. Boa tarde, obrigado Vanessa pela oportunidade de estar aqui nesse programa tão especial, falando um pouquinho dos desafios da Octobre e brincando aqui também com as nossas meninas do Madame Fraun. Prefeito, a gente decidiu fazer uma reportagem, uma entrevista bem descontraída, reta final de Oktoberfest, 39ª edição, você acompanhando em eventos sociais, com vários compromissos, eu queria saber como o prefeito de Blumenau aproveita a nossa Oktoberfest? Olha, o prefeito de Blumenau aproveita nos eventos, aproveita um pouco no camarote, conversando com as pessoas, andando no meio dos pavilhões, falando com a comunidade, sentindo como as pessoas veem, tanto os turistas como as pessoas de Blumenau veem a nossa Oktober e ao mesmo tempo com esse feedback, esse retorno das pessoas, melhorando, trazendo as informações da comunidade naquilo que precisa ser aperfeiçoado na festa, ouvindo as demandas, as necessidades e claro, eu acho que esse ano tem sido um ano ímpar porque é muito elogio da festa, muito daquilo que aconteceu esse ano, a gente já tinha preparado no ano passado, a gente estava falando sobre isso até antes inclusive, mas ficou escondido, ficou perdido nos bastidores daquelas cinco enchentes durante a Oktober, mas mesmo assim tivemos 450 mil pessoas, foi uma festa extremamente segura, uma festa da família, uma festa voltada para que as pessoas possam vir com seus filhos, estarem aqui em conjunto, eu acho que já atingimos mais de 400 mil pessoas esse ano, faltando ainda três dias para acabar, tenho certeza que vai ser uma festa que vai ficar marcada no Blumenauense futurista pela qualidade, pelo fortalecimento da tradição, da cultura, da gastronomia e pela oportunidade que a gente quer oferecer para todo mundo viver uma experiência diferenciada desses sítios na nossa cidade. Prefeito, já são mais de 400 mil pessoas que passaram pela Vila Germânica desde o dia 9 de outubro, a gente acompanha cada vez mais uma mudança da marca da festa, é uma festa para a família, é uma festa de diversão, a gente está acompanhando aqui que pode ser sem bebida alcoólica, com as famílias aproveitando no parque, a gastronomia, o comércio que tem aqui dentro, como você percebe essa mudança da marca da Oktoberfest ao longo dos anos? Nós temos e continuamos tendo a cerveja, o chope oficial da Oktoberfest, que é a Spatter, e vendemos isso inclusive, mas nós também mostramos que a cerveja, o chope, faz parte da gastronomia, da cultura, da tradição e da gastronomia da Oktober, como você vai apresentar, daqui a pouco o Spatter, vai apresentar tantos outros itens gastronômicos que qualquer um que venha aqui na festa, seja cidadão ou turista, vai vivenciar. E ao longo desse tempo a gente tentou fazer aqui a Oktober, através do chope médio sem álcool, através do investimento, inclusive 1% da venda da bebida alcoólica é direcionado para a recuperação de tratamentos dependentes de álcool, ou seja, álcool e drogas, uma festa com responsabilidade social, incentivando as pessoas a se divertir sem o consumo de bebida alcoólica, ou se beber com respeito, com moderação, como a própria cerveja oficial está fazendo. instituímos a gratuidade da água, por exemplo, algo que é uma parceria também com empresas patrocinadoras, que nos dá a condição de evitar que o consumo excessivo de bebida alcoólica faça mal para as pessoas. Então antes a gente tinha que pagar para beber água, agora você bebe água ultrafiltrada, com qualidade, sem desembolsar esse recurso, porque a gente entende que é importante manter a qualidade da festa. E claro, quando você tira o patamar etílico, você traz uma festa onde as pessoas vêm com tranquilidade, o marido vem com a esposa, o namorado com a namorada, tanto é que mais de 53% do ano passado foram mulheres. Então a mulher vem aqui por quê? Porque ela se sente segura, né? Ela se sente protegida, é isso que a gente vai oferecer para todo mundo que entra nessa festa. O senhor comentou agora de segurança. Temos alguns temas importantes que foram trabalhados intensamente na festa. Segurança, acessibilidade, sustentabilidade. Tem algum tema que você considera que é o tema desta edição, que para você ficou mais marcante, mais evidente? Eu acho que a questão da ampliação do reconhecimento facial, a oportunidade de dizer para quem vem aqui cometer algum ato, vem aqui roubar, aquele que tem passagem pela polícia, com a parceria com a polícia civil, militar, polícia científica, polícia penal, a gente conseguiu dizer, olha, você que é meliante, você que tem passagem policial, você que tem registro, nós te conhecemos, não entra aqui, porque aqui a gente vai te tirar da festa. E aí oferecer essa segurança para as pessoas. E é isso que permite que a família venha aqui, a família se sinta segura. Claro, temos aí também a participação do Poder Judiciário, que instituiu a questão da garantia da proteção de menores de 16 anos de estar aqui acompanhados, que eu acho importante, né? A gente consegue também trazer uma proteção ainda maior para as nossas crianças e adolescentes, então acho que essa festa vai ficar marcada pela segurança, pela ampliação das bandas, né? Nós trouxemos a banda que faz a abertura oficial do outubro na Alemanha também, para participar da nossa festa. Então, a ampliação do número de grupos com características, um forte lasso com a Alemanha, com a Áustria, com a música alemã, seja da Argentina, seja da Áustria, seja da Alemanha, isso é muito evidente. Então a gente tem investido muito nessa questão. Prefeito, já tinha vindo aqui no parque de diversões? Não entendi. Já tinha vindo aqui no parque de diversões? Não nesse brinquedo ainda, nesse brinquedo ainda não. Gosta de parques de diversões? Gosto, gosto. Quando tem oportunidade a gente vai. Então vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar um pouquinho, nos divertir um pouquinho nessa outubro. A gente trabalha tanto, a pessoa aqui da Madame Frau está... Elas estão loucas para esbarrar em nós, eu acho, estão esperando. Estão animadas. Prefeito, muito obrigada pelo papo, pelas informações. E a gente segue aí para a reta final de Oktoberfest, né? Vamos tentar sair daqui? Vamos lá, vamos tentar sair. Deus abençoe a todos. Vamos ver se a gente consegue sair daqui. Vamos lá. Já que as meninas estão ali, agora a gente vai tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Legenda Adriana Zanotto